Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Foi boa a bola, hein? Vai arriscar o Leandro. Ele fica no chão e o árbitro apeta a falta. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou o cartão amarelo. Pensa, pensa, estica a bola. Perdeu a bola. Bota o time pra correr. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Faz o lançamento. Tenta partir pro campo de ataque. O árbitro apita o final do primeiro tempo. O Kleber, sabe o que é esse jogo? É o seguinte, você tá vendo o jogo, né? Aí você levanta, você vai até a cozinha, abre a geladeira, pega um sorvete, volta. E a bola tá no mesmo lugar, sabe? Ali no meio, o jogo não muda. Nenhum time consegue acelerar uma jogada. É incrível. Quer dizer, você tá dizendo que o cara que vai cuidar da grama depois vai só num setor ali, né? Ah, só vai. Dá uma olhadinha também. Não é que ele vai mexer muito. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Mateu pro gol. Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí, ó. Impedimento assim, hein? No milímetro. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Recuperou a bola. 30 minutos. É aquela parte final do jogo. Mas espera aí. Agora acho que é hora de levantar, né? Quem tava sentado confortavelmente, agora é hora de levantar. Bola foi boa. Bola foi boa. A ideia é boa. Aí a execução também. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Fim.